Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui falando sobre a saga de captação de recursos, saga parte 1, vamos a parte 2, aqui você vai apreciar aqui 4 vídeos, 5, uma introdução, e 4 vídeos falando sobre captação de recursos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a questão de captação de recursos e as fontes de captação de recursos. Quando a gente fala sobre captação de recursos, nós precisamos pensar nessa diversificação das receitas. Na vida é assim, então se você tiver apenas uma fonte de captação de recursos, de receitas, você vai se prejudicar em algum outro momento quando essa fonte se esgotar. Então pensando na captação de recursos da organização, é pensar na sua diversificação. Então nós falamos no vídeo anteriores, nós falamos sobre mobilização de pessoas, nós falamos sobre campanha anual, e agora nós estamos falando sobre as fontes. Mas aí nos primeiros vídeos eu já dei duas opções de captação de recursos para você. Então quando a gente fala sobre captação de recursos e as fontes de captação, a ideia é justamente essa, pensar em pelo menos 3, no máximo 4 fontes de estratégias, estratégicas de recursos, para que a organização, a ONG, possa se manter financeiramente. Eu gosto de pensar sempre da seguinte forma, É importante a ONG ter sempre o seu negócio, ou seja, sua fonte de recursos, seu negócio social. E aí a gente está aqui em São Paulo e eu posso falar, olha, Nota Fiscal Paulista é um negócio social? Isso. Nós podemos falar também sobre bazar, que funciona muito. O negócio social no Brasil todo funciona, funciona muito. Reciclagem, gente, reciclagem, resíduos, funciona muito também. Bom, então pelo menos isso, pensar em negócios sociais, primeira coisa, toda organização precisa ter a sua fonte própria de recursos, porque quando um parceiro falhar, tem lá o seu recurso para atuar. Bom, é importante pensar também numa parceria pública, né? Uma parceria pública, seja era de esfera municipal, estadual ou federal. Por quê? Porque além disso trazer visibilidade e credibilidade para a organização, também existem verbas destinadas, né? Para projetos diversos, né? Que estão lá dispostos, à disposição para investir nos projetos. É fácil? Não, não é. Gerenciar a verba pública não é fácil. Tem que ter muito cuidado, pessoas específicas para saber lidar com isso, que é bem delicado. Mas é o que está lá e é direito nosso, e a gente tem que correr atrás. Então vamos pensar novamente, né? Vamos pensar novamente. Nós precisamos de uma verba própria, seu negócio social, uma verba pública, né? E nós precisamos de uma verba privada, ou seja, uma empresa, né? Qual a empresa, qual a empresa que pode colaborar com os nossos projetos? Qual a empresa pode colaborar com os nossos projetos? E a gente poder fazer uma parceria aí com essa empresa, né? E ter essas empresas para solidificar o nosso trabalho. Ou empresas, né? A gente está falando aqui de verba privada, mas não precisa ser necessariamente só uma empresa, não. Pode ser mais, pelo menos duas, três empresas aí para dar equilíbrio. E aí, por último, a gente pensar nos doadores, pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Gente, são potenciais doadores, a gente só não consegue desenvolver isso muito ainda no Brasil, essa cultura de doação, mas tem muita gente que quer contribuir, tem muita gente que não contribui, infelizmente, pela má visibilidade que ainda existe em algumas organizações de pequeno e médio porte, na questão de transparência, né? Credibilidade dos recursos, mas são potenciais doadores. Então, aí, eu deixo pelo menos quatro fontes de recursos para você, né? Para você pensar e atuar dentro da sua organização. Então, desenvolva o seu negócio social, veja a habilidade aí da sua organização, veja qual é o ponto principal que ela consegue fazer e gerar dinheiro com isso e desenvolva isso como negócio social. Segundo, o que eu falei aqui, são as verbas públicas, né? Faça parceria com o governo, né? Mas não se fique refém dessa verba, né? Terceiro, o que eu falei aqui, são as empresas, né? Ter parceria com as empresas, que é muito importante. E, em quarto lugar, trabalhar em parceria aí com as pessoas físicas, que são potenciais, são grandes doadores. E aí, você vai ver que você vai diversificar a receita, e aí você não vai quebrar com muita facilidade quando uma dessas receitas aí não estiverem de acordo, tá bom? Não estiverem de acordo. Mas é isso, gente. São algumas ideias para a gente ir amadurecendo, são dicas, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau!